Tavira Integra Mais, a integração da população imigratória no Conselho de Tavira, na Horizonte Algarve, ao terceiro domingo de cada mês, às 18h. Boa tarde, bem-vindos a mais um podcast do Integra Mais, do projeto Integra Mais. Hoje temos connosco a doutora Hilda Gonçalves, que trabalha na APAV, uma entidade que consideramos muito importante no Conselho de Tavira e também no trabalho com imigrantes. Bem-vinda Hilda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Gostaria de lhe perguntar aqui um bocadinho sobre o trabalho que é desenvolvido pela APAV. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite à Fundação Irene Rollo, porque muito nos honra a oportunidade de trabalhar e de colaborar convosco no projeto Tavira Integra Mais. Agradecemos também à Rádio Horizonte pela divulgação de informação e recursos para a população migrante vítima de crime. Venho apresentar-vos à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, mais conhecida como a APAV, os seus serviços e as suas redes especializadas. Para então, a APAV é uma instituição particular de solidariedade social, foi fundada em 1990. Prestamos apoio qualificado, gratuito e confidencial a todas as vítimas de qualquer tipo de crime, seus familiares e amigos. A APAV disponibiliza atualmente 75 serviços de proximidade no território nacional, presencialmente e à distância. Estes serviços incluem a rede nacional de 21 gabinetes de apoio à vítima, a linha de apoio à vítima, o 116-006, a linha de internet segura, o 800-219-090 e estas chamadas são gratuitas e confidenciais e funcionam entre as 8 e as 22 horas. Relativamente ao Gabinete de Apoio à Vítima, que é aquele que está aqui no Conselho e que presta apoio a vítimas de crime desde o ano 2000, encontra-se localizado no destacamento territorial da GNR de Tavira e também temos uma sala de atendimento na PSP, mas esta sala só funciona com marcação prévia. Também em Tavira temos o polo de formação do Algarve, pois na APAV a formação é uma aposta essencial para a capacitação dos colaboradores, dos voluntários e dos estagiários que beneficiam tanto de formação inicial e contínua, que esta é indispensável à prestação de um apoio qualificado. E no que diz respeito à comunidade imigrante, qual é o trabalho desenvolvido pela APAV neste âmbito com estas pessoas? A APAV já tem desde 2005 uma unidade especializada, que é a Unidade de Apoio a Vítimas Migrantes e Discriminação e esta unidade presta apoio jurídico, psicológico e social a pessoas nacionais de países terceiros, imigrantes ou refugiados, que tenham sido vítimas de qualquer tipo de crime ou violência. A Unidade de Apoio a Vítimas Migrantes e Discriminação é ainda especializada em alguns tipos de crime que afetam particularmente, mas não só, a população migrante, como por exemplo o tráfico de seres humanos, a mutilação genital feminina, o casamento forçado, crimes de ódio e discriminação, entre outros. A vitimação pode ter um impacto muito significativo na vida física e mental das vítimas, pelo que nunca é demais a divulgação e a disponibilização dos nossos serviços. Na população migrante, especialmente, este impacto pode assumir maiores proporções, devido ao constrangimento da língua, ao desconhecimento da lei nacional, à falta de suporte social e familiar e entre outras questões que possam surgir. Na APAV, o apoio será sempre prestado na língua que a vítima compreenda, de acordo com a disponibilidade da equipa ou com recurso a serviços de tradução e intérpretes. Eu acho que é muito importante, se me permite dizer, o vosso trabalho, porque realmente a população imigrante sofre muito deste tipo de discriminação e destes crimes como o tráfico humano e a mutilação genital feminina e masculina também. E acho que é importante eles terem um sítio onde recorrer e serem ouvidos e serem apoiados. Mas, uma vez que tem aumentado muito o fluxo migratório das pessoas para cá, também se verifica um aumento dos casos de pessoas que vêm ter convosco? Sim, no Conselho de Tavira, a população migrante que vem recorrendo aos nossos serviços já é significativa. Os pedidos são, neste momento, maioritariamente no âmbito do crime de violência doméstica e também pedidos de apoio jurídico relacionado com questões laborais. Relativamente a crimes de discriminação ético-racial ou outros associados, de facto ainda há um grande receio, ainda têm recebido muito poucos pedidos de ajuda. Ou por desconhecimento dos serviços e dos apoios, ou porque existirão outros constrangimentos na população que nós ainda não conseguimos identificar e não conseguimos ainda chegar até eles. Mas estamos aqui disponíveis sempre para ajudar e para divulgar os apoios que temos para oferecer a esta população e a outro tipo de populações e também aos nossos nacionais. Aqui os pedidos são, maioritariamente, oriundos do Brasil, população oriunda do Brasil, do Reino Unido e também dos Pálopes. Quanto a outras nacionalidades, é residual. É muito, muito, muito pouco. Poucas pessoas têm recorrido a nós, de outros países, senão aqueles que eu acabei de identificar. É curioso, até porque a maioria da população imigrante que nós recebemos tem-se verificado que são muitos nepaleses. E agora também, devido à guerra da Ucrânia, também há muito fluxo migratório da Ucrânia. Mas talvez, se calhar, pelo obstáculo da língua, tendem, se calhar, ainda a refugiar-se muito dentro da comunidade. E não procurar ajuda e também é bom divulgarmos que a APAV também está disponível para receber estas pessoas e que há sempre pessoas dentro da equipa e dentro das capacidades para fazer face às necessidades de cada pessoa. Sim, nós temos na APAV alguns técnicos que dominam as línguas originais de diferentes países e que podemos pedir a colaboração dos colegas. Não havendo, podemos pedir sempre os serviços de interpretação, assim como fazemos também para a população surda muda ou outras dificuldades invisuais. E temos sempre forma de conseguir apoiar as vítimas de crime. Ou seja, a APAV tende sempre a dar uma resposta inclusiva e tende a incluir sempre todas as pessoas. Essa é a nossa missão. Exatamente, exatamente. E a nível de prevenção, acho que vocês também fazem um trabalho muito importante, a nível de prevenção destes crimes e destes tipos de violência, que trabalho é que é feito pela APAV aqui no Conselho? Sim, nós fazemos bastante prevenção. Este ano, especialmente, foi um ano em que foi solicitada muita prevenção. ações de sensibilização e de informação relacionadas com diferentes tipos de crime. Esta é uma atividade permanente na APAV porque também faz parte da nossa missão de apoio às vítimas. Estas ações de sensibilização são, regra geral, pedidas para faixas etárias mais jovens, portanto, crianças e jovens na comunidade escolar, porém também fazemos ações de sensibilização abertas à comunidade e à população geral e para diferentes faixas etárias. Temos feito também um trabalho com idosos ou com populações específicas. Por exemplo, no Gato, temos uma parceria e temos feito muitas ações de informação e sensibilização com essa população. e isto permite também aqui prevenir, aumentando a segurança pessoal e da comunidade, diminuir também as oportunidades de crime, porque uma pessoa informada tem mais tendência ou tem mais capacidade para evitar alguns tipos de crime, os crimes online, por exemplo. que hoje em dia são mais divulgados e mais praticados e se a pessoa tiver aqui uma sensibilização e alguma informação, acaba por conseguir evitar que estes crimes sejam cometidos. E depois também, a prevenção permite, e estas ações de sensibilização permitem também, que a pessoa fique com algumas ferramentas para aprender a lidar com o crime, que também é fundamental numa situação de vitimação. Sim, porque o que acontece é que muitas das vezes quando as pessoas chegam a um país diferente, muitas delas nem sabem aquilo que é considerado crime, porque alguns vêm de países que são onde se praticam vários crimes e é normal, e vale tudo. E chegam aqui e sabem que a violência doméstica é crime e que a ofensa é crime e se calhar também precisam de, aqui no âmbito da prevenção, ser abertos outros horizontes para as pessoas também conseguirem. aceitar que também podem ser vítimas de crime e perceber quando é que existe efetivamente um crime e caso exista, gostávamos aqui de saber como é que as pessoas podem proceder num caso de quererem fazer uma denúncia, como é que podem proceder? Pronto, eu gostaria muito de informar quem está a ouvir e especialmente as vítimas de crime, de qualquer tipo de crime. que não é condição apresentar a denúncia para ter o nosso apoio. Portanto, a pessoa pode ser apoiada por nós, claro que vamos sensibilizar para que a pessoa apresente essa mesma denúncia, porque é assim que se consegue alcançar aqui a justiça e os direitos das vítimas, é esse o nosso trabalho, mas não é condição para que nós podemos apoiar. porque ainda há muitas pessoas que têm receio de vir até connosco, há muitas pessoas que pensam que a denúncia se faz na APAV, as denúncias fazem-se nos órgãos de polícia criminal e não na APAV, na APAV é um serviço de apoio, nós estamos lá para apoiar, temos apoio jurídico, apoio jurídico e apoio social e ele não é condicionado pela apresentação da denúncia. Ou seja, qualquer pessoa pode recorrer a esse serviço, ainda que não apresente uma denúncia. Ainda que não haja denúncia. Até porque nós ajudamos nas diligências, a tribunal, acompanhamos a vítima à apresentação da denúncia, se ela ou se o desejar, e temos aqui um trabalho muito presente junto da vítima para que ela possa de uma forma mais tranquila sentir-se mais confortável com o apoio de alguém que sabe o que é que se está a fazer, quais são os procedimentos, de forma a abaixar um pouco a ansiedade da vítima perante estas diligências que não são de todo fáceis, principalmente para quem o vai fazer a primeira vez. Exatamente, nem conhecidas, muitas das pessoas nem sabem por que passos é que têm que passar para efetuar realmente uma denúncia ou um processo judicial, o que seja. E nós prestamos essa informação, portanto, nós prestamos essa informação jurídica, aconselhamos a pessoa de todo o processo, ou informamos sobre todo o processo, tudo aquilo que vai acontecer desde o momento em que se apresenta a denúncia até ao final do processo, e a pessoa sabe em cada momento o que esperar, sabe quais são as reações naturais que vai sentir e sabe que tem um apoio e acompanhamento personalizado e qualificado, sempre que assim o desejar. De qualquer forma, respondendo à questão, qualquer pessoa que seja vítima de crime, de violência ou de discriminação, poderá contactar o Gabinete de Apoio à Vítima de Tavira todos os dias entre as 9 e as 13 e 30, e também às quartas funcionamos à tarde entre as 14 e 30 e as 17. Pode ainda contactar-nos pelo telefone 281-381-134 ou por e-mail, se assim o desejar, para apaf.tavira.com.br. Tem ainda à sua disposição, fora do horário de atendimento, a linha de apoio à vítima, conforme já referi, é o 116-006. Esta chamada é gratuita, confidencial e funciona entre as 8 e as 22 horas. Regra geral, depois esta linha presta o primeiro apoio e a seguir encaminha para o gabinete mais próximo da área da residência da vítima ou da pessoa que contactou e que precisa de ajuda. Talvez também de forma a serem emprestados os serviços e as primeiras informações de forma mais rápida na área da residência. Poderá recorrer à linha, conforme já referi, é gratuita e é aqui o primeiro contacto que se pode ter com a APAV e com os nossos serviços e se a pessoa estiver em crise ou se houver uma situação de urgência que ocorra fora do horário de atendimento, poderá recorrer à linha. Nem que seja para pedir uma informação. É sempre uma mais-valia ter uma linha que funciona 24 horas? Não, só até às 22 horas. Até às 22 horas. Tem sido ao longo do tempo estendido este horário, inicialmente era menos. Neste momento funciona das 8 às 22 horas e sim, a expectativa é que um dia exista aqui a oportunidade de ter uma linha permanente e que funcione um horário maior para que as pessoas nunca estejam desprotegidas e que possam sempre ter algum apoio, seja a que horas for. Obrigada, Hilda, por ter aceito o nosso convite, por ter vindo. Achamos que toda a informação é preciosa e acho que as pessoas que vão ouvir o podcast também ficam com a sensação dos serviços existentes na APAV, daquilo que podem recorrer, daquilo que podem beneficiar, ainda que não haja uma queixa-crime e é muito importante que também seja feita a divulgação destas entidades pelo Conselho da Vira. Muito obrigada, Hilda. Muito obrigada. Obrigada, eu gostaria muito de voltar a agradecer ao Projeto Integra Mais, foi um prazer colaborar convosco e encontro-me disponível para continuar a colaborar caso venha a surgir essa necessidade e também gostaria de aproveitar para agradecer pela oportunidade de divulgar os nossos serviços de apoio, do Gabinete de Apoio à Vítima de Tavira, à população migrante e assim como todas e a quaisquer pessoas que sejam vítimas de qualquer tipo de crime. Se foi vítima de crime ou de violência, a APAV pode ajudar. Muito obrigada, Marta, foi um prazer. Obrigada, Hilda. Obrigada.